Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode liberar mais memória RAM no smartphone Poco X5 Pro. Você vem aqui em configurações, aí aqui você seleciona a opção configurações adicionais. Aí aqui você procura a opção extensão de memória, ele está desativado, você pode selecionar de 2 GB até 5 GB. Aqui ele fala mais detalhes, crie RAM adicional ocupando espaço de armazenamento, use esse recurso apenas quando houver espaço suficiente no dispositivo. Se o espaço de armazenamento estiver cheio você não vai conseguir utilizar esse recurso, você pode escolher de 2 GB até 5 GB. Aí quando você seleciona ele vai pedir para reiniciar o dispositivo, depois que você reiniciar ele vai ativar essa opção de extensão de memória RAM. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esqueça de deixar seu like. Este modelo que eu estou utilizando tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento e conta com essa opção que você pode aumentar a memória RAM deste modelo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e caso você queira comprar esse smartphone eu vou deixar o link na descrição do vídeo.